É caminho hoje sem ordem, sem ordem de despedir Quando no hospital, a sala de cirurgia De lá que na seu fim, quando seus dois teres gritos Em seus corrigos, faz o sono que se despediam É caminho hoje sem ordem, sem ordem de despedir Amor, senhora! Amor, senhora! Amor, senhora!